Olá, muito boa noite, nosso convidado hoje do DNA é uma pessoa muito especial, é gente que faz e acontece. Bem, ele nasceu em Belo Horizonte em 1942, é filho do desembargador Moacir Pimenta Brunch e de Holanda da Rocha Brunch, formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi professor, foi cinco vezes deputado federal por Minas Gerais, de 1987 a 2006. Foi também secretário da Fazenda no governo L. Garcia em Minas Gerais e ministro da Previdência e Assistência Social. Depois de anos dedicados à política, resolveu deixar a vida pública para se dedicar a outros planos. Hoje é consultor, presidente do Instituto CNA da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, conselheiro do Instituto Inhotim e da Associação Comercial de São Paulo. Estamos recebendo o nosso DNA, Roberto Brunch, grande figura, prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado, Paulo. Prazer. Você que a gente conhece aí já, uma porção de anos, não vão falar há quantos, né? Mas o seu DNA é um pouco público e notório, porque é uma família aí que aí dentro corre exatamente sabedoria, conhecimento. É isso que foi a fonte, o berço dos Brunches, inclusive o seu? Eu acho que sim. Os meus antepassados mais longínquos eram garimpeiros, né? Portanto, aventureiros. Mas depois foram burocratas, professores, juízes. Então, é nesse rio que eu naveguei até hoje. Aí você vê. Mas a partir de Belo Horizonte, nasceu em Belo Horizonte. Eu nasci, meu pai era professor da faculdade de Direito aqui. Mas depois ele fez concurso pra juiz e aí começou uma longa carreira pelo interior de Minas. Mas em Belo Horizonte, você ficou quantos anos aqui antes de ir pra depois? Eu nasci em 42. Você foi pra Caldas e Diamantina, mas aí, Belo Horizonte ficou pouco tempo, né? Há dois anos e pouco. Eu, em 1944, já fui morar em Caldas. Em Caldas. Lá no extremo sul de Minas. Naquela época, era um outro país, porque não tinha comunicação. A viagem era de trem e demorava um dia, um pouco mais do que isso. Tinha de fazer baldeação. A telefonista fazia aquela... Não, não tinha telefone, tinha assim a rede pública. Enfim, nós ficávamos completamente isolados aqui da família que morava toda aqui em Belo Horizonte. Mas Diamantina depois já foi um apiei. É, de lá nós fomos pra Diamantina já em 1951, quando Juscelino era governador de Minas e quis que o juiz de Diamantina fosse de Diamantina, diamantinense, que era o caso do meu pai, que nasceu em Diamantina. Aí fomos pra Diamantina. Diamantina já foi um salto muito maior. Em Caldas, é no extremo sul de Minas, na fronteira com São Paulo já. Nós éramos mais paulistas naquele tempo. Aí fomos pra Diamantina, voltamos ao coração de Minas. E ali fiquei até os 14 anos de idade. Belo Horizonte, então, você chegou aqui com 15 anos? Em 1956, é com 14, 15 anos. E aí, você já era um bom moleque de rua, assim, no bom sentido? Era um perfeito moleque de rua, porque foi criado no interior de Minas, descalço, jogando bola na rua, convivendo com gente de todas as situações sociais. O meu, o grupo escolar em que eu estudei em Diamantina, o grupo escolar Feliz dos Santos, 80% dos alunos eram provenientes de um asilo de órfãos. Tá certo? Como a gente morava fora do centro da cidade, era o... Que bairro? Era um grupo, era o chamado Alto da Estação, que chamava, lá em Diamantina. Era um bairro, assim, mais periférico, digamos, né? Então, essa convivência com os meninos do asilo, eu acho que me revelou uma face do mundo que não me abandonou mais. Aqui em Belo Horizonte? Mas aí, em que bairro? Aqui eu fui morar no bairro de funcionários, né? A minha família sempre morou por ali, Serra, funcionários. Jogava por ali também, tudo, estadual? Jogava bola na Avenida Getúlio Vargas, no canteiro central, era de grama, uma grama muito maltratada. Eu, Fernando, Ronaldo, meus irmãos, jogávamos futebol lá toda tarde. Fernando Branche, que está sendo ferido. Que era um ótimo jogador de futebol, chamava Didi. E o Paulinho também, que é irmão. O Paulinho já veio depois um pouquinho, ele ainda era criança para jogar nesse time, ele era sub-20. São quantos filhos ali? Meu pai, minha mãe, 10 filhos. E como é que foi a influência dos pais aí? Como é que foi essa educação pai rígida? Como é que era? Não. Juiz, a ser juiz, não é meio bravo, não? Isso não, não. Primeiro, ele foi professor universitário, era juiz, desembargador, ele já foi mais tarde. Mas a casa era dominada por uma grande biblioteca. Então, isso, e meu pai estava sempre lendo, quer dizer, isso nos condicionou para o hábito da leitura, que não nos abandonou a todos. Todos os nove filhos, né? Todos os nove filhos, sem exceção. E ele era relativamente rígida, era um homem formal. Ele, o horário do almoço e do jantar, todo mundo tinha de estar sentado. Ele chegava, ele vinha de paletó, tá certo? Sapato, meia, ninguém ficava à vontade. Porque nós, as casas pequenas que nós morávamos, metade dos irmãos eram homens, metade mulher. Quer dizer, ninguém ficava à vontade. Todo mundo se vestia de uma maneira bastante composta. E isso, mais ou menos, nos condicionou o nosso comportamento para o resto da vida. Independente de você, que é famosé, né? A gente vai passar por aqui também. O Brant também, com esse veio aí dos Brant. O Brant está em que lugar? Quem que é o mais velho? Eu sou o mais velho. Eu sou o mais velho. E o Brant? O Fernando é o quarto. E eles, desde pequeno, vocês dois já trocavam uma figurinha? Você com a sua intelectualidade, com a sua sapiência, com a sua vivência com ele? Como é que já tinha a musicalidade? Eu, de uma certa maneira, acho que eu introduzi a música. Porque eu fui a primeira pessoa na casa que comprou uma radiola. Naquele tempo, a gente escutava a disco radiola. Ninguém sabe o que é. É um aparelho que tocava disco, uma vitrola. E os discos eram em 78 rotações. Depois é que veio o long play. E eu sempre tinha uma economiazinha. Eu comprava disco, um por mês, de 78 rotações. E o Fernando ficava lá? E o Fernando me acompanhava, assistia aquilo. Mas você cantava? Ele mesmo me falou, não. Mas eu sempre adorei música. Então, ele me disse, mais tarde, que foi eu que o introduzi ao reino encantado à música. E outras pessoas, amigas dele também, seguiram o mesmo caminho. O nosso querido Flávio Henriquez, que morreu há poucos dias, era presidente da Rádio Confidência. Ele sempre dizia que ele começou a ser despertado para a música, escutando música na minha casa. Então, meu filho hoje é músico. Quer dizer, eu transmiti a essas pessoas essa enfermidade, uma enfermidade econômica. As pessoas vivem com dificuldade. Mas torna as pessoas mais sensíveis, mais bonitas, melhores, eu acho. E esse DNA aí, como é que ele pegou um veio aí pelo direito? O direito porque meu pai era juiz. E naquele tempo as profissões disponíveis eram poucas. Mas ou você era engenheiro, ou médico, ou dentista, ou advogado. E eu não tinha nenhuma vocação para medicina. A não ser que houvesse medicina sem sangue. E eu não tinha vocação para engenheiro, matemático, etc. Então, eu fui para direito como uma última opção. Como uma última rota de fuga. Mas eu acabei gostando. Eu fui primeiro aluno da turma, estudei, mas nunca advoguei. E o primeiro emprego foi, né? Foi de bancário. Quando eu entrei para a faculdade, eu precisava de dinheiro para viver um pouco melhor. E eu entrei para o Banco Botecário e fui ser escriturário. Fiquei lá cinco anos. Eu era da Tiloco. Lá eu cresci dentro do Banco Botecário. Mas foi professor também, na sequência? Não, eu fui professor depois. Depois que eu me formei. Aí eu me formei e fui para Sudene. Por quê? Porque eu aqui tinha dois IPMs contra mim no tempo de estudante de direito. Então, eu não tinha folha corrida. Não tinha folha corrida. Eu fui convidado para alguns empregos públicos aqui e não pude assumir. Então, eu fui para Sudene. Lá, embora fosse governo também, era outro mundo. Não tinha internet. Você era visto como que eu... Coisa boba de estudante de política estudantil. Tanto que os IPMs foram arquivados. Mas tinha um documento do que... Era DOPS, não? Eu estava com o IPM, não. A quarta região militar em Juiz de Fora. Um IPM aberto. Eles não julgavam. Ele ficava lá. Mas no final foi arquivado. Era um ficha suja diferente do que ela era. É, ficha suja. É, ficha suja. Foi de louco. E aí eu fui para o Nordeste, fui morar no Maranhão. Que um amigo meu me arrumou emprego lá. E aí que eu... Que eu fui para lá. Fiquei lá mais uns três anos. Quando eu voltei para Belo Horizonte, já voltei para trabalhar no setor privado. Tá. E aí, eu acho que o seu mentor político, aí o capítulo político, foi o Hélio Garcia. Ah, foi o Hélio Garcia. Me desmita, senhor. Exclusivamente ele, eu devo... Ele me fez a travessia do setor privado para o setor público. Olha aí. Aqui. É, pois é. Nós dois estamos jovens, né? Dá vontade de chorar quando vê essas fotografias, né? Ainda bem que ele já foi para o céu e não vai ver aqui a nossa decadência. Mas aonde que foi o... Já foi como deputado? Ele era mais velho do que... Não. Ele era... Foi num bar. Você me falou que foi num bar. Ele já era, tinha sido deputado estadual, tinha sido deputado federal, eu era bem mais novo do que ele. Mas eu frequentava o bar do Nacional Clube. Eu trabalhava em uma empresa privada e duas, três vezes a semana ia o bar do Nacional Clube para a Happy Hour. E ele ia lá também. Então, ele já me conhecia, certo? E lá a gente engatou um papo ou outro e ele começou a prestar atenção em mim, começou a me observar. Quando finalmente ele foi convidado pelo Aureliano Chapa a ser presidente da Caixa, ele queria levar alguém para lá que fosse de confiança dele, mas que não viesse nem do setor político e nem fosse funcionário da Caixa, alguém de fora e que tivesse uma formação de gestão do setor privado. Aí ele me convidou e eu fui. E a partir daí eu não saí mais, porque... Porque daí foi um trampolim para você ser deputado ou não? Eu fui direto, exato. Eu fui direto. Mas depois quando o Tancredo, o Hélio se aliou ao Tancredo e o Tancredo venceu o governador de Minas, o Hélio então me indicou para ser presidente da Caixa e depois presidente do BDMG. E aí se instalou, foi convocada a constituinte e eu achei que aquilo era uma oportunidade que estava renascendo. Porque quando estudante, eu sonhava em ser político. Mas quando houve o governo militar, eu formei no ano em que houve a revolução. Formei em dezembro de 64. Então cortou completamente, não tinha mais... E você tinha um network de relacionamento grande onde? Belo Horizonte? Onde a saudade foi a partir daqui? E pela minha passagem como diretor da Caixa, com o BDMG, eu acabei fazendo esse network com os prefeitos de Minas Gerais inteiro, eu viajava muito, conhecia muito, passei a conhecer gente no Estado inteiro, passei a conhecer o Estado inteiro e naquele ano a campanha foi de um ano de campanha, porque eu me desincompatibilizei em fevereiro de 2006 e a eleição foi 15 de novembro. Então o Hélio era governador, ele me apresentou algumas pessoas, aí eu me elegi constituinte. Todo mundo dizia que eu era um homem de uma eleição só, que aquilo tinha sido um acaso. E foram cinco? E eu fui cinco vezes reeleito. Parabéns, cara. E secretário da Fazenda foi... Foi nesse intermédio. Foi nesse intermédio. Quando o Hélio veio a ser... O segundo mandato do Hélio é governador, porque o Hélio foi governador primeiro substituindo o Tancredo, quando o Tancredo se desincompatibilizou para ser presidente. Quando ele, depois do Nilton Cardoso, ele se candidatou a governador, elegeu-se, aí me convidou para secretário da Fazenda. Eu falei que o governo todo, como o secretário, estava fazendo. E aí voltei o final para a Câmara. A Fantine, nossa diretora, que estava brincando aqui, porque o seu currículo é um negócio de louco, a quantidade de gente que você interagiu, de carros que você assumiu. Atualmente, por exemplo, o presidente do Instituto CNA de Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o conselheiro do Instituto Inhotim, do grupo segurador... BBMAF. BBMAF, da Associação Comensal de São Paulo. Nossa, como é que você aguenta? Eu circulo, porque senão eu morro, eu já tenho 75 anos. E isso que é, essa adrenalina? Se eu ficar em casa, de pijama, lendo jornal, eu vou morrer logo. Então, eu tenho de movimento. Eu vou a Brasília toda semana, passo três dias lá e vou a São Paulo duas vezes por mês. Agora, na CNA é o seguinte, ninguém sabe, mas eu sou fazendeiro de café. Era um velho sonho que eu tinha, por causa da ligação com ele, eu acabei comprando um pedaço de terra perto da fazenda dele e hoje é uma fazendinha de café. O que foi fazendo aí? Mas isso foi antes... Aquilo ali é a floração do café agora. Qual região que é? Em setembro, outubro de 2017. Município de Candeias, ao lado de Campo Belo, entre Campo Belo, perto de Lava, de Boa Esperança. Isso foi antes de... logo depois de 2006 ou não? Não, eu comprei a fazenda em 1977. Mas o que resolveu largar a política foi em 2006? Ah, não, eu larguei a política em 2006, eu já tinha a fazenda há mais de 20 anos. A gente veio aí e já estava farejando aqui, né? Eu, depois que eu fui deputado, eu não tive mais... eu já tinha essa fazenda. E essa história de pescaria no meio desse tema? É, eu gosto da natureza. Conversa de mentiroso ou não? Não, eu gosto da natureza. Eu tenho 30 anos de pescaria no Amazonas, no Pantanal, no Rio de São Francisco. Aqui é no Rio de São Francisco, está vendo aí? Aqui está no Pantanal, exatamente. Aqui, belo dourado, né? Um belo dourado. Realmente continua sendo uma das coisas que eu mais gosto na vida, porque um convite é solidão, reflexão, olhar a natureza, de noite você olha o céu estrelado, coisa que você não vê na cidade, e põe a vida em ordem, né? Porque a gente vai vivendo atropeladamente e não para para pensar. A pescaria é uma oportunidade de profunda reflexão. É melhor do que o retiro espiritual em algum convento aí. E você teve cinco filhos, não é isso? Tive quatro filhos. Eu criei uma outra, né? Porque era filha de uma empregada lá de casa, que tinha morado com meu pai desde criança, e ela morreu de morte súbita, ela tinha doença de chagas, e deixou a menina com um ano de idade, um pouco menos que isso. Tá, tá. Antes do intervalo aqui, e netos são quantos são? Seis. É? É a renovação da vida aí? É a renovação da vida, renovação da vida. Bem, nós vamos renovar aqui a nossa vinheta aqui. A gente volta já, já, logo após o intervalo comercial. A gente volta com o programa DNA, que tem como convidado hoje o nosso Roberto Branche, que o currículo dele aqui é enorme, não cabe aqui repetir. Mesmo porque o amor dele hoje, ele falou no primeiro bloco do programa, é fazenda, é pescar, é refletir da vida. E eu quero abrir esse bloco exatamente sabendo o que que falta alcançar. No lado profissional, que faltou essa questão, e também no âmbito familiar, pessoal, quer dizer. O que que faltou? É. Profissional? Nós falamos sobre tudo. Durante um período eu fui professor também. Não, não, o que que tá faltando? Não, eu continuo trabalhando ativamente, eu trabalho na CNA, trabalho nesses conselhos todos. Almeja alguma coisa? Não, não. Nada, nada, nada? Não, almeja não. A única coisa que eu suprimi da minha vida foi o futuro. Entendi. É aqui agora? É o presente e o passado, né? A gente vive encharcado do passado e é uma oportunidade de revisitá-lo, porque às vezes você passa por ele tão depressa que você nem custa, nem chega a saboreá-lo, né? E eu agora vou revisitando toda, eu fiz uma vida sem tragédia, sei lá. Você escreveu na sua história de vida aí também? Não, história de vida eu faço um pouco de gosto, escrevo muito. O meu trabalho é fazer textos, ainda hoje faço bastante texto. Você sabe que eu fui o redator do programa Ponte pro Futuro, do governo Temer, né? Eu redijo o texto, eu sou sempre estudando. Mas mais com o quê? Com o gancho na economia? Mas não, era de economia e políticas públicas. E políticas públicas. Eu nunca me distancie disso. Eu acho que quem passou pela política sai dos mandatos eletivos, mas tem de continuar preocupado com o país. E eu gosto de participar do debate político em si mesmo. Tá, e aí a leitura tem alguma específica que te soma conteúdo pra você? Não, eu leio tudo. Eu leio literatura, porque sem literatura você não sabe nada que se passa. No mundo, a nossa experiência pessoal é muito limitada. Você conhece poucas pessoas e poucos lugares e poucas situações. A literatura te abre um mundo infinito de personagens, de pessoas, etc. Leio muito sobre políticas públicas, sobre economia, sobre ciência política. Sem aprofundar, porque não é o caso aqui do programa aqui. E a política vai bem? Você tem algum parâmetro pra dar pro nosso telespectador em poucas palavras? Não, nunca esteve tão difícil como agora, porque esses processos judiciais, a descoberta da corrupção endêmica que graçava no Estado brasileiro, da qual a gente tinha uma certa intuição, mas não conhecia os detalhes. E isso serviu pra desmascarar a política brasileira. E criar um grande fosso entre o sistema político e a sociedade. A sociedade tá visivelmente desencantada e com razão. Agora, fora da política não tem soluções, porque os problemas são coletivos. E a política é a maneira de você, democraticamente, levar em conta a vontade da maioria das pessoas. Então, nós precisamos refazer, reconstruir a política de alguma maneira. Porque o contrário da política são governos autocráticos, de uma pessoa só. Você vê, a China agora tá assumindo que é uma autocracia. A Rússia é a mesma coisa. Os Estados Unidos tem uma pessoa autoritária. Há um viés autoritário no século XXI, surpreendente. Então, nós temos de nos vacinar contra ele e encontrar uma maneira de reconstruir a política brasileira. Eu não sei exatamente como, mas é preciso fazer isso. Tá. Enquanto isso, você pratica um esporte quando tá em Belo Horizonte. Veja ali na Lagoa da Pampulha caminhando ali. É, só caminho, né? Da minha idade, o esporte, eu gostava de futebol, de vôo, de basquete, futebol de salão. Agora, o esporte mesmo é caminhar. Você precisa manter o corpo funcionando. Você não pode, essa coisa da idade, conviver... Nós vivemos muito mais agora. Todos nós, eu, você, as pessoas todas no mundo. Nós não estávamos mentalmente preparados. É como viver nesse estágio da vida. Então, você tem de se exercitar coisa que nossos antepassados não faziam. Meu pai, meu avô não faziam isso. Então, nós temos de nos exercitar. Ar livre, campo, fazenda, rio. Você convive bem com você mesmo, né? Muito bem. Me parece que você vive praticamente nessas viajações todas aí, pela viajação entre aspas. Pelo mundo vive muito sozinho. Você se dá bem com você, você se relaciona bem com o Roberto? Eu vivo sozinho, mas me dou muito bem. Eu acostumei comigo mesmo e tô em paz comigo mesmo. Quer dizer, quando a pessoa tem vergonha de si mesmo, não é o meu caso. Eu não sou narcisista, mas eu gosto da maneira como eu fiz a vida. Eu não tenho grandes remorsos, não, e grandes arrependimentos. Me fala que você é um pouco tímido, é verdade? Sou bastante. Um passarinho passou aqui. Bastante. Mas como é que é tímido assim? Eu sou canhado, né? Nasci é canhado. Meu pai era canhado, meu avô era canhado. Vaidoso, Roberto? Não, vaidoso. Todos somos, né? Todos somos vaidosos. É bom ouvir um elogio, né? Todos nós gostamos. Tem uma frase do Oscar White, que é uma delícia, que ele fala que a coisa que mais o aborrece na vida é saber que os seus piores inimigos, nas suas costas, dizem as maiores verdades a seu respeito. E a gente não quer ouvir essas verdades, né? Dá. A gente deu um andar aqui... Quem não tem inimigo não sabe o que é, porque os amigos mentem para a gente o tempo todo. Então, a política te dá a oportunidade de ter pessoas que pensam diferente de você e que não gostam de você. E elas dizem nas suas costas as coisas mais verdadeiras que eu respeito. Você tem que ter humildade de recolher esses grãos de verdade e incorporar na sua vida. Vai, encarnou aqui o filósofo, Zaquio. Antes de eu andar aqui com a pauta, tem que faltar uma coisinha aqui. Paixão pela América, o que é que é? É uma terapia dessa... É uma integração dentro dessa sua ilha aí? A minha família não tinha bens para transmitir, mas transmitiu emoções, amores. E uma delas foi a paixão pelo América. Meu avô era americano, meu pai também. Agora, ser americano em Minas é uma vantagem muito grande, que você aprende a conviver com a derrota, muito mais que com a vitória. E isso é uma grande lição para a vida. Porque o sujeito que todo domingo tem aquela alegria, aquela explosão, etc... Não, eu... A maioria dos domingos e do sábado, eu me recolho entristecido, porque o América empatou, perdeu, foi rebaixado. Então, isso é uma lição de vida. É uma lição de vida. É melhor perder no futebol do que perder na vida. No jogo da vida, eu tenho ganho um pouco. No futebol, eu tenho perdido bastante. Eu vou ter que sair do programa aqui. Eu quero meditar muito e refletir em cima do Roberto. Ou então, pôr um barzinho. Chegou a gente tomar um barzinho? O que você gosta? Um isquinho? Um vinho? O que é? Eu, quando o tempo do Hélio, que a gente convivia muito, a gente tomava muito uísque. Aliás, é da minha geração, né? Era bebida fundamental. A gente chegava, tinha que tomar o uísque para poder relaxar e reconciliar-se consigo mesmo. Mas com o tempo vai passando, isso que é uma bebida muito forte. Hoje eu gosto mais de vinho, né? E você gosta de cozinhar, é verdade, também? Cozinho, gosto. O que você gosta de cozinhar? Eu gosto de fazer coisas que eu gosto de comer. Nesse ponto, eu sou egoísta. Massa? Não, eu gosto de massa. Faço peixe, faço carne, faço carneiro. Coisas que eu gosto de comer, eu pergunto como faço e tento fazer e vou fazendo. Isso aí vem no sangue de quê? O que é? A base italiana? O que é? A sua origem? Nada, nada. Tem muitas tradições que eu inaugurei na minha família. Não tem nenhum fazendeiro na minha família, nenhum. Não tem nenhum político na minha família, nenhum. Não tem nenhum cozinheiro na minha família. Então, eu inaugurei uma série de estradas novas. Espero que a minha contribuição, portanto, que eles me deram. Decepção na vida, Albert? Não. Decepção não. Tive contrariedades, tive percalços, tive tristezas. Mas decepção não. Eu nunca esperei muito das coisas, nem das pessoas. Talvez até por medo de se decepcionar, de me decepcionar. Então, na verdade, eu sofro antes da desgraça acontecer, de modo que quando ela acontece, eu não me desaponto. Eu tenho pena de que as pessoas que se surpreendem com o próprio infortúnio. A gente tem de estar sempre contando com ele, porque ele vem mesmo. Tá bem. Orgulho? Orgulho, sim. Orgulho de ser uma pessoa que viveu do trabalho, né? E que pode ter a vida escrutinada por quaisquer auditores e procuradores. O que quiser que não vai encontrar nada que não... Vai encontrar falhas humanas. Porque, graças a Deus, eu sou de carne e osso. Não tem nenhuma ligação com o divino. Mas, nenhum erro deliberado. Quer dizer, nenhuma escolha deliberada de coisas erradas ou injustas, né? E qualidade, assim, você consegue? Se vê, independente de vaidade, não é qualidade mesmo. Não vou falar de... Não saberia dizer, é difícil. A sua cabeça, boa cabeça, pensante? É, boa memória, boa memória. Desenvolvimento? É boa memória. Facilidade de compreender as coisas. Eu tive uma educação que não foi nada sofisticada. Estudei grupo escolar público no interior de Minas. Vim fazer o clássico aqui no Colégio Arnaldo. Fiz a faculdade, não fiz pós-graduação, não fui para o exterior. Eu ganhei até uma bolsa para a Universidade de Mística, uma certa época. Mas eu ia casar, então eu não quis ir. Então, nada sofisticado. Mas eu sou um autodidata. Eu acabei ampliando muito o leque dos meus interesses intelectuais. E sou um leitor compulsivo. Eu leio o dia inteiro. Eu tenho duas bibliotecas na minha casa. Eu estou numa, quando eu canso dela, eu vou para a outra. E eu acho que é onde a gente aprende a experiência dos outros, as coisas que você não sabe, e também é uma oportunidade de refletir também. Então, essa curiosidade intelectual que continua em mim mais viva do que antes. Eu tenho mais curiosidade de saber as coisas hoje do que tinha 30, 40 anos atrás. Saudade, ó. Saudade? Saudade da minha infância. Não é que é muito saudade, tem idade? Saudade não, saudade da minha infância. Saudade da minha infância. É o único período realmente belo da vida. Depois você pode ter todas as gratificações possíveis, todo o dinheiro, todo o amor do mundo, mas você não tem mais a inocência. E a inocência é o bem maior de um ser humano. Você é em religião, você? Não, eu sou religioso, eu não sou, eu não sou, eu não pratico, porque eu não me identifico com dogmas, como todo. Eu acho que a dúvida, a dúvida de boa fé, é essa que torna o homem mais espiritual e o aproxima do sobrenatural, do eterno ou de Deus. O tal do jazigo que a gente tem que ir com cinzas ou com corpo lá para ser... Eu brinco, eu nunca pensei... O que você escreveria ali? Eu brinco com meus amigos, que o meu meia lápis seria assim, não entendi nada. Realmente o mundo é estranho, o mundo é difícil de você compreender. Quando você pensa que tudo está correndo bem, quer dizer, quando acabou o comunismo, a Rússia colapsou, veio o regime democrático, você ia pensar, agora a democracia é o regime dominante no mundo. Não é mais. A China é cada vez mais autoritária, a Rússia é autoritária, país do centro da Europa, Hungria, Polônia, tornando-se autoritária, na América Latina, quer dizer... Então, é o seguinte, eu não compreendo realmente. O homem está acima do meu entendimento. Prazer. Obrigado por prestar seu talento, seu conhecimento. Obrigadão, querido. Valeu, valeu, valeu.